O Sindicato dos Produtores Rurais de Carlos Chagas e parceiros realizaram no sábado um evento de encerramento do ano com a sétima edição do leilão Top Bezerro, no Parque de Exposições. Produtores rurais do município de Nanu, Quiataleia, Teuflotone, Lagedão e Águas Formosas, interessados em gado de qualidade e bons negócios, prestigiaram o evento. José Geraldo Ferreira Batista, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Carlos Chagas, fala dos principais atrativos do leilão. Atrativos são das melhores, é um gado que tem aqui hoje de excelente qualidade, tem mais de 1.300 bezerros, entre bezerros e boas de pasto. Nós estamos aí fechando o ano, né? Esse leilão é um leilão de confraternização, né? Para um fechamento de ano, já tem aqui hoje, já uma quantidade de produtores, né? Já aqui com a gente, é uma confraternização, né? É uma festa e um negócio de final de ano. Na ocasião, os parceiros fizeram um agradecimento, em que foi servido o almoço e logo depois iniciado o leilão com a presença de 1.200 bezerros. O gado é um gado de alta genética, de excelente qualidade. Hoje nós temos aqui, a região toda aqui, temos Nanuque, Tio Flotone, temos o doutor Armando Gomes aqui, representando os pecuaristas de Nanuque, Dede, Varejão. Então, tem por que o nosso cliente de Nanuque vem até aqui, o nosso cliente também de outras cidades vem aqui? Porque aqui é como Nanuque, tem um gado de excelente qualidade. O sindicato hoje é uma empresa que tem demonstrado um crescimento significativo, tem trazido grandes benefícios para a pecuária de Carlos Chagas, tem incentivado a atividade através dos meilões, através das parcerias fixadas com empresas como a Sopec, Ovan, Cicobi, todos os bancos de Carlos Chagas. E isso tem trazido um benefício muito grande para a pecuária de Carlos Chagas. O desfile do gado, de excelente qualidade, aguçava as propostas dos compradores. Os melhores lances concluíram as vendas dos animais. O leiloeiro Luciano Viana ressalta qual é o perfil do evento. Esse Carlos Chagas tem um diferencial, é a parte comercial. Nós temos o que existe de melhor na genética brasileira, na parte comercial, e sempre temos uma oferta melhor, faixa de mil a mil e quinhentos animais aqui em Carlos Chagas. Frequentador dos leilões do sindicato, Dede Varejão, ressalta suas expectativas do sétimo leilão, Top Bezerros. É sempre favorável ao vendedor, porque a disputa dos compradores às vezes é grande. Tem pessoas que compram por um preço acima do valor. E tem acontecido sempre, né? E eu gosto de comprar pelo valor. Mas a gente espera que aconteça alguma coisa que dê para comprar. O senhor vai fazer grandes propostas aqui hoje? Não, depende muito dos valores. Porque a gente comprar para botar na fazenda, tem que comprar por um preço que seja razoável. Se você comprar muito caro, já sai perdendo. E sair perdendo não é bom. O evento foi um sucesso. O presidente do sindicato dos produtores rurais de Carlos Chagas já planeja o próximo leilão, que será realizado no início do ano de 2011. Há agendado um leilão para dia 19 de fevereiro, onde a gente vai estar aí, seria dois dias, 18 e 19 de fevereiro. Dia 18, a gente tem uma parceria com a Associação dos Criadores de Nelores Capixaba, onde nós vamos estar realizando um seminário, na sexta-feira, e um leilão no dia 19, ao meio-dia, um leilão de gado de corte.